Olá, família do meu canal Cairo Jardim. Vamos às novidades envolvendo ainda o caso de Maria no BBB. Ela que, na dinâmica do jogo da discórdia, bateu com balde na cabeça da participante Natália e imediatamente gerou uma revolta nas redes sociais. Muita gente pedindo a expulsão da Maria. Aliás, eu quero saber de você se você concorda ou não com a expulsão dela. Temos novidades nesse vídeo. Antes de eu informá-los, deixem o like e inscrevam-se no canal. O fato é que lá dentro da casa, a repercussão desse acontecimento fez, inclusive, Natália chorar demais. E, segundo o jornalista, decisão da expulsão de Maria deverá ocorrer hoje cedo. Ela deve ser expulsa? Perguntou a página Choquei, que informou ainda para nós o seguinte. Decisão sobre a expulsão de Maria deverá ocorrer amanhã cedo. No caso, hoje cedo. Direção está avaliando as falas dela. Tadeu ainda continua nos estúdios da TV Globo. Emissora está analisando a agressão de Maria com Natália. E um novo posicionamento deve ser dado amanhã, durante o programa. Você acha que Maria deve ser expulsa? A gente traz a informação e novidade a qualquer momento aqui no nosso canal. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever. Acompanhe também, claro, todas as nossas lives. Cobertura completa do BBB você encontra aqui. Acompanhe também, claro, todas as nossas lives.